Um derramamento de sangue, amigo. Ah, Nicolmetto, você gosta de mostrar crime no jornal? Eu falei, não! Você gosta de falar de homicídio? Também não! O que você fala? Porque a nossa região é um manancial de tragédia, mas tem coisa boa na nossa região também. Pois é, precisa reservar uma outra pauta no Balanço Geral pra falar das coisas boas. As coisas ruins vão só chegando primeiro aí, ó. Um homem foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira no bairro São Paulo, em Governador Valadares. Aí, ó, a vítima estava em um bar. E, a princípio, o alvo dos criminosos seria outra pessoa. Olha lá a reportagem aqui, Balanço. Foi neste bar, na rua Idelbrando Cabral, onde a Devailton José dos Santos Júnior, de 30 anos, foi assassinada. No local, ainda há pedaços de vidros e um copo. A polícia militar foi acionada para a ocorrência. A polícia militar foi acionada aí, num disparo de arma de fogo. Compareceu um local onde encontramos a vítima já caída ao solo. Foi acionado o SAMU, e o SAMU, já no local, iniciou o trabalho aí a tentar ressuscitar aí a vítima. Infelizmente, a vítima veio a obra. Testemunhas que não quiseram gravar com a nossa equipe contaram que a vítima estava neste local, fazendo uso de bebidas alcoólicas com outros amigos. Quando, de repente, um carro parou e os ocupantes atiraram contra o homem. A informação é de que ele ainda correu e caiu exatamente nesta calçada, onde aguardou por atendimento. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. A princípio, o alvo dos criminosos seria outra pessoa. Essas imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que o possível carro dos atiradores deixa o local e entra na rua Lincoln Birro. A força de segurança afirmou que a Devailton possuía fichas criminais. Possui várias passagens aí pelo cometimento de crime. A motivação e a autoria são apuradas. A princípio, está sendo apurado e as investigações vão ser feitas pela Polícia Civil. Pode acionar o 190 ou 181. A ocorrência foi finalizada nesta delegacia. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil. E como é impactante e doloroso ver o pai ali, né? É para você ir mais bebendo. O pai está lá como se ele colocasse o filho no colo, né? A cabeça do filho. E tentando, tipo assim, né? Eu estou aqui, filho, com você, né? Fica firme. É impactante. Olha lá. Olha. Tá vendo? Essa é a verdadeira missão de um pai, né? E de uma mãe, né? Proteger, né?